Música 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 You are my special Música You are my special Música 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 Amém. E aí O que é o que é o que é o que é? Música A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Está mis no chile é um problema da nova vez que eu me tomei se você quiser usar o meu amor Eu vou te dar uma vida Eu vou te dar uma vida ou eu vou me dar uma vida que eu estou a viagem E atrapando uma vida Tchau, tchau. O que é isso? Um dia e me ligueu pela hora Sobriu, nao que você está em um país Câto aqui eu não me engano Sabe-me-sa-ra-tá-ra-não-da-tifrach Sa-yo-na-ra Seguro-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no Eu não vou dar prazer, eu não vou dar prazer Eu não vou dar prazer, eu não vou dar prazer É assim que você que me deixou de perder A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL